Sonho Animal. Oferecimento TECOL. Construindo o seu sonho. Bom, gente, qual é o sonho de milhões e milhões de brasileiros? Ter a sua casa própria, não é? Pois estamos aqui hoje no condomínio de apartamentos Capadocia, um dos grandes empreendimentos da TECOL. E a TECOL já faz isso há 20 anos, com qualidade, com excelência, se preocupando no seu lar, no conforto da sua família. E junto com o SBT Interior, o programa Vaquinha Animal, o que você mais sonha para a sua vida? Porque milhões e milhões de brasileiros conquistam a sua casa, mas devido às dificuldades da vida, não conseguem ter uma sala decente como essa, de repente não conseguem ter um quarto decente para você, com a sua esposa, para com seus filhos, de repente não conseguem ter um banheiro decente, não conseguem ter uma cozinha, pois a TECOL, junto com o quadro Sonho Animal, chegou para mudar a sua história, construir, realizar o seu sonho. Então, o que você está esperando? Já começou a escrever sua carta? Está aqui o endereço. Já mandou o seu e-mail? Pode mandar a quantos você quiser. Nós temos uma equipe altamente treinada, capacitada, para com certeza escolher a sua carta ou o seu e-mail. Então, aqui no Sonho Animal, o teu sonho de ter o seu ambiente, aquele cômodo dos sonhos, você terá e com certeza o Sonho Animal vai bater a sua porta, porque o Sonho Animal já está no ar, já começou, sai avisando todo mundo que você pode ser o mais novo contemplado e a gente ir aí, pessoalmente, bater na sua porta. Então, vá se preparando, porque o Sonho Animal é realidade e já está chegando. Sonho Animal Sonho Animal Oferecimento TECOL, construindo o seu sonho